E aí, já conhece a loja da Tati? Vai lá dar uma olhadinha, que tem vários produtos super legais. Voltamos! E vendo isso aqui, você percebe que esse vídeo é um quê? Um daqueles. Que eu leio o e-mail e respondo o e-mail. E hoje eu vou ligar pra uma galera pra vocês darem opinião. E a história de hoje é do Matheus. E o Matheus falou o seguinte. Já estou namorando há algum tempo. Já tivemos muitos altos e baixos, muitas brigas e algumas voltas. Ué, como assim? Vocês tiveram muitas brigas, mas só algumas voltas? E em meio a todos esses problemas, um em especial, que me incomoda bastante. Só eu vou atrás depois das discussões. Nem acho que esteja sempre certo. Muitas vezes eu vacilo. E é meu dever me desculpar e tentar fazer as coisas direitos. Direito. Direito. Eu uso o plural quando não precisa e quando precisa eu não uso, né? Mas também não é possível que eu esteja sempre errado. Acontece que, quando brigamos, ela simplesmente não fala mais nada. Fica em silêncio e se eu deixar, perdemos todo o contato. E é sempre assim. Mas quando eu decido falar, tenho que fazer isso ou namorar acaba sem ninguém falar mais nada, é muito estranho. Ela aceita meio que de boa e ficamos bem. Ou seja, as coisas vão depender sempre da minha atitude. Qualquer coisa, ela vai estar lá esperando. Já me questionei muito sobre a tal questão do quem gosta vai atrás. Quando pergunto, ela diz que me ama. Aparentemente o avião não curte tanto a gente assim. Tá parecendo o que? O sutiã? Eu gosto que você parece o Charlie Chaplin quando eu tô gravando. Você fica fazendo mímica. Quando eu pergunto, ela diz que me ama, mas que não vai começar a falar e esse é o jeito dela. O que eu não concordo. Já que jeito é outra coisa. Não estou mais aceitando essa justificativa. O que fazer? Cara, é muito foda, né? Quando a pessoa é orgulhosa pra caralho e não abre mão de maneira alguma. Mas eu acho que orgulho é uma característica de gente muito jovem, não é não? Acho que quanto mais o tempo vai passando, menos orgulhoso a gente vai ficando. Ou é pior? Não sei. Vamos pensar nos nossos avós. Será que eles são mais ou menos orgulhosos que a gente? Na verdade, eu acho que no final das contas é uma questão de personalidade, né? Não é nem de idade, nem de ser velho, nem de ser novo, nem de nada disso. Mas eu, no seu lugar, já teria metido o pé na porta e saído fora. Porque eu não consigo lidar com gente que não entende que discussão é uma coisa que faz parte do relacionamento. E que nem por isso as pessoas têm que terminar, entendeu? Porque toda relação é baseada em acordos. E os acordos vão surgindo ao longo do tempo em que você convive com a pessoa. E vai vendo coisas que, às vezes, não entram muito no que você tem como ideal de vida. Mas daí um vai cedendo um pouco, o outro vai cedendo um pouco, até que os acordos são tantos. E a coisa vai dando certo ao longo do tempo. Eu, agora, na minha cabeça, falando isso tudo aqui, pensei no seguinte. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu não consigo explicar as coisas se eu não desenhar. A galera aqui já está ciente disso. E eles me zoam muito por causa disso. Outro dia, eu estava até palestrando na Campus Party. E a Nina, que trabalha comigo aqui, depois da palestra, falou assim. Teve uma hora lá que eu já estava vendo você falando para a galera assim. Pera aí que eu vou desenhar para ver se vocês entendem. Porque você falou, falou, falou. E aí, você deu aquela pausa que sempre, você sempre dá quando vai falar comigo. Pera aí que eu vou desenhar para vocês entenderem. Então, eu vou desenhar para vocês entenderem aqui também. Eu imaginei uma trança de cabelo. Entendeu? Não. E aí, o que acontece ao longo do relacionamento? Imagina uma linha reta. E aí, são três linhas diferentes. Que uma é a sua realidade. A outra é a realidade da sua namorada. E a do meio é as coisas externas que o mundo impõe. E que vocês vão ter que lidar com elas. E o que acontece para o seu relacionamento dar certo, ou para você construir uma trança de cabelo, é que você vai passando uma coisa por cima, a outra por cima, e a outra por cima, e a outra por cima, e a outra por cima. Até que essas coisas vão trançando mesmo, e virando uma coisa só. E é mais ou menos isso que acontece em um relacionamento duradouro. Você vai passando por tantos momentos em que você tem que fazer o acordo, e num momento é você que vai ter que ceder, no outro é ela que vai ter que ceder, e no outro é o coisas externas que vão passar por cima de vocês dois. Que essas coisas vão se tornando a história do seu relacionamento ao longo dessa parada linear. Cara, desenhei ou não desenhei? Palmas! Merece tocantins inteiros hoje. Aí é muito pessoal o que eu vou te dizer aqui agora, é muito pessoal e muito subjetivo. Eu, Tateane, não conseguiria conviver com uma pessoa que não consegue entender que a dinâmica é essa. Que tem horas que a gente vai discutir, mas isso não significa que a gente tem que ficar sem se falar pro resto da vida. E é só que a gente tá acertando coisas pra que a nossa relação fique mais legal ao longo do tempo. Mas, como eu não sou a única pessoa do universo, eu vou ligar pra alguns leitores de docidez aqui, pra saber o que que eles pensam. E eu continuo falando leitores, apesar do blog já não ser a primeira coisa que eu faço. E os vídeos a gente não lê, né? Então, peraí que a gente vai escolher duas pessoas pra ligar. Uma delas é o Caio. Nós vamos ligar pro Caio agora. Pois não, VivaVoz? Pois. Aí, parabéns. Você está de parabéns. Será que o Caio vai atender a gente? Seria bom que sim, né? Eita porra, Caio. Fala com nós. Sua chamada está sendo encar... No! Rodou, hein, Caio. Vamos ligar pra outra pessoa. Já que o Caio não atendeu, agora a gente vai ligar pra Larissa, né? Alô? Oi, a Larissa? Isso. Vou te explicar a história. Quem mandou a história foi o Matheus, foi um cara. Matheus é um nome fictício. Ele namora uma menina, ele adora essa menina. Já tem um tempo que ele namora. Six and a half hours later. E daí, Larissa, eu tenho uma pergunta pra você que é a seguinte. Você conseguiria conviver com uma pessoa que faz esse tipo de coisa? Bom, se é o jeito dela e ele gosta dela, né? Vai, não sei. Não, mas se coloca no lugar. Ah, se eu gostasse muito da pessoa, fora as brigas que a gente tivesse, fosse muito bom e essa pessoa me confetasse, acho que sim. E iria atrás da pessoa e das situações também. Não fosse... Aí depende muito do que for a briga, né? Do que aconteceu pra brigar. Porque se a outra pessoa tá muito errada e não vier atrás, aí a gente tem que deixar pra lá também, né? É, isso é uma coisa que ele fala, que ele tem consciência de que às vezes ele não tá certo e que ele é o errado na discussão. E aí ele vai atrás, mas o que acontece também é que tem muitas vezes que ele não é a pessoa errada na situação, mas é que ele tem que correr atrás também. É, foda. Tá, vamos ligar pro Gabriel agora, que é um outro cara que mandou o telefone também, só pra ver se eu sou a única pessoa no mundo que não aceitaria esse tipo de coisa. Aquelas, né? A única de três. Alô? Oi. Eu queria falar com o Gabriel. É ele mesmo. E a minha pergunta pra você é, se você estivesse no lugar do Matheus, você conseguiria viver numa situação dessa? Então, eu não conseguiria viver nessa situação, né? Eu já tive um relacionamento dessa maneira e eu não aceitei. Eu acho que tem que ser mútuo, tanto quando um briga, o outro deve correr atrás pra tentar resolver, tem que funcionar isso pros dois lados. Não adianta um lado só correr. É sinal que não há interesse da pessoa. Não adianta ela falar que ela é assim ou o cara é assim. Porque, na verdade, se um gosta do outro, os dois devem correr atrás, tentar se entender. Se não tá acontecendo isso aí, quer dizer que o relacionamento, na verdade, já tá acabando já. Pra mim, esse é o meu pensamento, né? Entendi. Não, Márcio, e o que você acha que ele deve fazer? Eu acho que ele deve sair fora e achar alguém que goste dele de verdade. Então tá. Beleza? É isso aí. Bom, e com essas duas ligações, a gente chega à conclusão que eu realmente não sou a única pessoa no mundo que acha assim e, ao mesmo tempo, existem várias outras pessoas que vão agir de uma maneira diferente. Mas, a minha dica pra você, Matheus, quando você pergunta o que fazer, é se colocar na balança o que é mais importante pra você. O mais importante pra você é estar com ela ou o mais importante pra você é que ela entenda o conceito de que ela também tem que ceder pro relacionamento dar certo. E daí, o que pesar mais na sua balança, vai estar implícito aí a decisão que você tem que tomar. Ou aceitar de uma vez, ou meter o pé e sair fora, como o Gabriel disse. Então fica assim. Tchau, galera! Daqui dois dias tem vídeo novo. Ou não. Tô brincando. Tem vídeo novo sempre. E agora a gente vai ter vídeo todo domingo também. Então fica esperto aí que tem uma sessão nova que vai chegar daqui uns dias e que vai ser foda para a caralho. E que vocês vão curtir pra porra. Vai ter vários outros youtubers. Se você me segue nas redes sociais, você já viu spoiler dessa sessão nova nas gravações que ocorreram há alguns dias. Então é isso aí. Falou, valeu. Se você não quer perder nada, você pode se inscrever no canal também. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho